A gente vai ao vivo, porque a Hidra já tá prontinha, né? Olha só, gente, o Hospital Getúlio Vargas, um dos hospitais mais antigos e conhecidos aqui da nossa capital, o maior hospital público do Piauí, vai ganhar um centro de tratamento para doenças cardiovasculares. É um novo serviço de hemodinâmica aí, e as inaugurações estão acontecendo agora, e a gente faz questão de trazer essas atualizações aqui pra você que nos acompanha diariamente, pra você que nos acompanha no interior do estado. Hidra tá ao vivo pra trazer informações aí pra gente. Bom dia, Hidra! Onde você tá? Conta pra gente aqui que tá no Bom Demais, as novidades, e o que você vai trazer pra gente aí sobre essa ampliação, sobre essa novidade aí do Hospital Getúlio Vargas. É isso mesmo, Stefania, notícia boa, né? Pra saúde pública aqui do nosso estado do Piauí, o Hospital HGV, que é o maior hospital público do Piauí, um dos maiores do Nordeste, e hoje a gente tá aí, então, trazendo essa notícia maravilhosa, porque hoje a inauguração do Centro de Tratamento pra Doenças Cardiovasculares, e também um novo serviço aí de hemodinâmica também está sendo inaugurado hoje. Pra entrar em mais detalhes sobre esse assunto, nós estamos aqui com a diretora do HGV, Nivânia Carvalho, que está fazendo um trabalho belíssimo aí à frente do hospital. Bom, Nivânia, falar sobre a importância, né, desses dois setores agora do Hospital Getúlio Vargas. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Então, hoje nós estamos recebendo, como você falou, o nosso Centro de Tratamento para Doenças Cardiovasculares e um novo equipamento de hemodinâmica. Então, o que que isso significa? Significa que vamos ter salas exclusivas para a realização de cirurgia cardíaca diariamente, além da implantação de marca-passos, que é uma carência do Estado, né? Esse atendimento aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Então, isso vai ampliar esse atendimento, paralelo ao equipamento de hemodinâmica, que é um equipamento moderno, que serve para a realização de cateterismo, embolização de aneurismas cerebrais, além de angioplastias. Então, são procedimentos mais especializados, de alta complexidade, que nós vamos estar ampliando aqui no Hospital Getúlio Vargas. E como é que deve acontecer, por exemplo, esses agendamentos, Giovanni, aqui no Hospital Getúlio Vargas? Então, o Hospital Getúlio Vargas tem duas portas de entrada, que é via ambulatório integrado e regulação, né? Pacientes que já vêm de outras unidades hospitalares, que vêm para um atendimento mais complexo na nossa instituição. Bom, Stefania, logo mais, a gente vai receber aqui no Hospital Getúlio Vargas a presença do governador Rafael Fonteles, o secretário de saúde, já está aqui no local, e vocês devem, então, fazer uma programação aí toda especial, né? Para receber não só o secretário de saúde, mas também o governador Rafael Fonteles, e mostrar todas essas instalações, não é isso? Isso, a gente está fazendo a inauguração, né? É o encerramento da placa, mas as nossas salas já estão em amplo funcionamento. Então, esse serviço, ele já está sendo realizado. A gente quer agradecer aqui as informações passadas pela Nivânia Carvalho, que é diretora do Hospital Getúlio Vargas, e a gente continua por aqui, Stefania. Qualquer novidade, a gente volta aqui na programação da TV Antena 10. Com certeza, Hidre, informação super importante para a gente estar compartilhando com os nossos telespectadores. Então, assim que você tiver novidade, puder compartilhar com a gente, você chama a gente de volta, que a gente volta aí com você para trazer atualizações, né? Como a gente apontou, o Hospital Getúlio Vargas é um hospital que já está no mercado há muitos anos. Na verdade, antigamente, todo mundo... Para onde é que você vai? Para o HGV. O que vai fazer? Não, era o HGV. Era tudo, era o HGV. Lembro demais, desde muito pequena. Era o gen, essa emergência, caiu a unha, o KB, era o HGV, né? Então, é assim, muito importante a gente estar compartilhando com vocês.